Olá amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um estúdio show livre transmitido ao vivo diretamente do Alto de Pinheiros de São Paulo para todo o mundo virtual, com apoio do Centro Universitário São Camilo. Dessa vez nós vamos receber um casal que tem ligações afetivas com o Underground. Com vocês, Miranda Cassim e André Frateschi. Eu me coço e saio fora, pensamento está dormente, vida inteira pela frente, câmbio e quadra, marcha frio, olhozinho na corrente. De camisa amarelinha, com a magrelinha invocada, cisco no olho, olha a brincadeira, guidão torto, rota amassada, vou de qualquer maneira. Eu assumo o risco e despisco com o meu riso, na maciota, na boa, não vou ficar marcando touca, porque a maldade corre solta. Chinelo na maior categoria, estilingando nas ladeiras, ajeitando com o dia, eu me esparrando pelos buracos e histórias. Sinto, sinto mel na mente, sangue doce na vida das sementes, lindo e leve, vou levando, com a cabeça fria e o pé quente, e o coração bombando, bombando, bombando. Sinto, sinto mel nas citas. Há-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á, paixenbo nas canelas. Eu me encosto e saio fora Pensamento tá dormente Vida inteira pela frente Cambio, quadra, marcha, freio Olhozinho na corrente De camisa amarelinha Com a magrelinha invocada Se escuta o olho, olha a brincadeira Vida um torto, roda, amassada Ou de qualquer maneira Eu assumo o risco E despisto como eu riso Na maciota, na boa Não vou ficar marcando touca Que a maldade corre solta Chinelo na maior categoria Estilando nas ladeiras Se ajeitando com o dia Eu me esmagando pelos buracos e história Riso, sinto, mel na mente Sangue doce da vida Na semente Lindo e leve Vou levando Com a cabeça fria E o pé quente Meu coração bombando Bombando, bombando Há, serpendo as ideias Há, põe cheio nas canelas É, 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 é É fidel na magrela É fidel na magrela É fidel na magrela É fidel na magrela